Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete tem muitas novidades para você. E agora em novo endereço na rua Luiz Celane 521, no bairro Jardim Planalto. Idoso perde 8 mil reais durante assalto. Dinheiro ficava guardado em sítio. Aconteceu um assalto à mão armada no sítio Córrego dos Alves, na zona rural da cidade de Muzambinho. Segundo a vítima, de 71 anos, dois homens chegaram ao local e pediram água. Sendo que quando foi atender, foi rendido pelos autores que estavam encapuzados e armados com faca. Sendo ele colocado dentro da residência e os assaltantes levaram todo o dinheiro do idoso e fugiram em seguida. A casa ficou toda revirada. O idoso não chamou a polícia na hora dos fatos, impossibilitando as buscas na região para a prisão dos autores. O idoso não chamou a polícia na rua Luiz Celane 521, no bairro Jardim Planalto. A polícia na rua Luiz Celane 521, no bairro Jardim Planalto.